Estamos de volta, deixa eu mandar um beijo pro seu Benedito, pai do Jeff, beijo, peixinho, coração explodido. Eu sei que o senhor é louco por mim, é meu fã, um grande beijo, muitos, muitos, muitos beijos, muito obrigada. Qualquer um dia desse faz um cafezinho aí com bolo que a gente vai aí filar a boia, né? A gente vai aí filar a boia, tá? Tô logo avisando, hein? Deixa eu mandar um beijo também pra Vilma lá da Chapada, que tá assistindo o programa, mandando mensagem aqui pra menina que tem a floricultura aqui, pra Nayana, né? Ela que tem aqui a floricultura, tá ganhando, recebendo mensagem da Vilma. Vilma, um grande beijo. Beijo pra mais alguém, Nilson? Não, por enquanto só mesmo, né? Ah, já mandei, olha aí a floricultura, ó. Dá um beijo aí, vamos vender essas flores, vamos vender, já chega. Olha, 12 horas e 9 minutos, quem também traz dica aqui no nosso programa da Comunidade, traz informações pra gente, é a Thaís Magalhães. Fala aí, Thaís. Olá pra você que acompanha o Minuto Economiza. Olha, hoje a oferta é pra você que sempre quis ser uma revendedora Transvai Shop e só estava esperando uma oportunidade. A Transvai Shop aqui da Saldanha Marinho está oferecendo no economizamanaus.net três opções de descontos que vão fazer você correr pra cá. Dá só uma olhada. Marcas renomadas como Luisa Mota, PZK, Pitbull e Coach com 10% de desconto para compras acima de mil reais no boleto. Você ainda encontra roupas que ajustam no seu corpo com 15% de desconto para compras acima de mil reais em cartão ou no cheque. E também em toda loja você recebe 20% de desconto para compras acima de mil reais em dinheiro. Lembrando que essa oferta também é válida para a Transvai da Zona Leste. Então corre lá, acesse economizamanaus.net e baixe seu cupom gratuitamente. Tchau, tchau e até o próximo Minuto Economiza. Obrigada, Thais, que sempre traz uma dica de economia pra gente nesse período de festas de fim de ano. É imprescindível essa dica. Agora vamos lá? Vamos lá falar de comunidade. Vamos de novo, né? Bora lá falar de comunidade. Comunidade no ar. Vamos lá. Você que está acompanhando o nosso programa da comunidade, a gente traz aqui o Agora Comunidade, traz informações e reclamação lá do Novo Israel. Lá está faltando tudo. Falta saneamento básico, falta asfalto, falta dignidade para os moradores do Novo Israel. É o que a gente acompanha agora na reportagem. O problema se concentra em duas vias, na Rua do Amor e na Santa Isabel. Esta água que escoa por aqui é do esgoto de outras casas. No local, a tubulação não chegou a ser concluída. Corre tudo aqui, toda água que vem da rua, corre aqui, todo o lixo, todas as fezes, garrafas, sacolas, tudo corre aqui. As crianças que brincam aqui, já caiu meu sobrinho aqui dentro duas vezes, já a gente tem que correr para salvar ele aqui de dentro, entendeu? Então, se a prefeitura vier colocar os tubos aqui, seria bem melhor para nós, né? Porque isso aqui está caindo, está caindo, daqui a pouco leva a nossa casa. No terreno por onde a água do esgoto escoa, está se formando uma cratera. Os moradores temem que as casas por aqui desabem. O medo é irmos aí, porque vocês estão vendo aqui, repara aí, o que tem para chegar embaixo da casa, quebrar, levar tudo, né? Aí lá se vai, levar tudo, vai tudo para o buraco. Porque aí é fundo aí, embaixo aí. Por causa disso aí, por causa do bueiro que não tem. Se tivesse o bueiro, a água corria no canal, aí não tinha problema nenhum. Ainda segundo os moradores, um outro problema é a falta de asfalto. Várias ruas estão nestas condições. Aqui na rua Santa Isabel, o asfalto terminou aqui. E daqui para lá, eles precisam caminhar nessas condições. Quando chove, esse problema. É uma cachoeira aqui, uma cachoeira grande aqui, que desce daqui. Não tem como sair. O problema é esse. Mais de 50 famílias são prejudicadas com a falta de drenagem do esgoto e asfalto. O órgão responsável pelos serviços já esteve na área, mas não retornou para executar os trabalhos. E pense na trabalheira, viu? Porque não vai ser fácil arrumar isso, não. Mas não é impossível. Dá para fazer. Em relação às demandas enviadas, destacamos que a Rua do Amor, a Secretaria Municipal de Infraestrutura, já realizou um serviço de implantação de duas linhas de rede de drenagem, lá na Rua Santa Isabel. A situação da via é que no fim da rua foi iniciada uma ocupação irregular. E é o que a área verde passou a ser uma via improvisada. Ou seja, o pessoal montou acampamento na área verde e não era para fazer isso. É por isso que está nessa situação toda. Mas a SEMIF já tomou providências e já vai tentar melhorar essa situação. Agora, deixa eu chamar a atenção para vocês aqui rapidamente. É importante a gente trazer que essas ocupações precisam ser fiscalizadas pelo poder público. Se é uma ocupação irregular, o poder público precisa estar atento com relação a isso. No primeiro indício de ocupação para tirar essas pessoas. Eu sei que a nossa área é muito grande, o nosso estado é enorme, mas infelizmente quando a gente deixa eles se estabelecerem, aí tem que resolver o problema depois. Deixa eu pegar aqui rapidinho para a gente mudar de assunto e trazer dica agora para você que está aí do outro lado. A gente vai trazer para você aqui as informações e principalmente você pode fazer a sua denúncia e continuar fazendo a sua denúncia por 3307-3951-3307-3952. Isso é uma falta de condições, né? Falta de condições total. A gente vê as pessoas que não tem, não faz juiz ao direito do estado. O direito do estado de ter uma moradia digna, o direito do estado de ter uma rua organizada, o direito que o estado tem que dar para essas pessoas que pagam seus impostos. É uma tristeza. 12 horas e 15 minutos. Vamos lá você que está aí do outro lado acompanhando o programa. Olha só o que eu tenho aqui. Olha o que eu tenho aqui. Um vale bolo. Vale um bolo lá no bolo da vovó Tereza. Como vocês sabem, o Avancar e o bolo da vovó Tereza têm uma parceria de sucesso. E essa maravilhosa doceria que fica em três endereços. Fica no Dom Pedro, fica em Flores e fica também no Parque das Laranjeiras. Está aí no Parque 10. Está trazendo para você uma super parceria. O Avancar junto com o bolo da vovó Tereza, que tem os melhores bolos de Manaus. A primeira casa caseira. A primeira casa de bolo caseiro da cidade. vai te presentear com um super bolo. Um bolo maravilhoso. E você que está aí do outro lado vai ficar ligado. Porque quando a gente ligar para você, você não vai dizer alô. Você vai dizer com o Avancar. Avancar. Como é que é a frase, gente? Vai lá para o final, Nilza. Vai para o final e põe aqui a frase para mim. A pessoa sabe nem a frase. Que coisa. Aqui, ó. Na hora de comprar, escolha Avancar. O que é que vai acontecer? Você que tem o seu cartão Avancar, que é funcionário público ou conveniado de uma empresa, colaborador de uma empresa que tem convênio com o Avancar, você vai ligar para a gente. 3307-3950. E quando eu disser alô, você não vai dizer alô. Você vai dizer a frase para você poder levar o bolo para casa. Atenção. Põe a frase, Nilza. O que? Põe a frase, amor. Olha aí, olha. Na hora de comprar, escolha Avancar. Na hora de comprar, escolha Avancar. Presta atenção, hein? Na hora de comprar, escolha Avancar. Eu vou dizer alô. Você não vai dizer alô. Você não vai dizer oi. Você não vai dizer daqui a pouco. É na hora de comprar, escolha Avancar, tá? Vale um bolo. Você vai pegar esse voucher aqui e vai pegar seu bolo em um dos endereços que tem o Avancar. Avancar. Com ele, você só tem a ganhar, viu? Na hora de comprar, escolha Avancar. Vamos lá, a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com a notícia de polícia. Taxista é assassinado com um tiro na nuca. O crime aconteceu na manhã de hoje, na Cachoeirinha. E os bandidos fugiram a pé. É já, já. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.